Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Tá assim ó, tá assim ó Galega safadinho, hoje quer vir sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Pede com carinho, me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Ele me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Chegou o tubarão O predador dos paredões Inunda pro todo os FB com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão O predador dos paredões Volta o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado, né? Assim ó, assim ó Essa mulher fica tão linda quando tá irritada A briga me xinga e pede tapão, tapão, tapão Na rabo a potência que ela senta Não é qualquer o que aguentar não Vai mulher, vem senta, tudão Vai mulher, vem senta, tudão E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher A bola forte olha pra trás com o dedão do seu pai Então vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher A bola forte olha pra trás com o dedão do seu pai Então vai mulher Andaraí Music O número um dos paredões O que é o tubarão pra bater no paredão? Chegou o tubarão, o peda dos paredões Assim ó, essa mulher fica tão linda quando tá irritada A briga me xinga e pede tapão, tapão, tapão Na rabo a potência que ela senta Não é qualquer o que aguentar não Vai mulher, vem senta, tudão Vai mulher, vem senta, tudão E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher É bola forte olha pra trás com o dedão do seu pai Então vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher É bola forte olha pra trás com o dedão do seu pai Então vai mulher, mulher É tão linda, com a bela filetada De cara fechada E as inimiga, com sempre com aquela porrada Não joga essa boca pra desprezar E esse é o tubarão pra bater no paredão É isso aí papai, atuando o seu top drive E não me dá pro doutor 2F Pegou os sons Estupou hein Chegou o tubarão O predador dos paredões Alô meu parceiro, parelhinho do guardinha Paredão, gula, apada Paredão, eu quero é de festa Rafael, coça, pancadinha Bota o tubarão pra tocar naquele modelo aí papai Na festa das gostosas eu passei foi de radinho Trajado de lacoste a safada gosta assim Fica logo excitada quando viu no vim presença Tudo doida pra sentar Na minha porta o pared Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando Andaraí Music O número 1 dos paredões Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Chegou o tubarão O predador dos paredões Divulgações Ah, 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 ah Alô DJ Piopiudi também Jornal divulgações Divulga nóis Assim ó Na festa das gostosas eu passei foi de radinho Trajado de lacoste a safada gosta assim Fica logo excitada quando viu no vim presença tá tudo doida pra aceitar da mea .40 eu fico toda esquentada quando viz ele assim vem, vem, vem colocando vim, vem colocando vem colocando tudo em mim vem, vem, vem colocando vem colocando tudo em mim eu fico toda esquentada quando viz ele assim vem, vem, vem colocando Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Isso é o tubarão, pode ficar nos paredões aí papai Atualiza o teu pendrive Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paledão aí Assim ó, vem novinha pro quarto brilhado, naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado, o tubarão te pega e machuca a xereca Vem novinha pro quarto brilhado, naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado, o tubarão te pega e machuca a xereca Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Ate ver o ladrão selvagem pro caio que tá caente Ate ver o ladrão selvagem pro caio que é caente Ele pega a xereca Um gato, se eu tô sem calcinha, tô molhada pra você nadar Me chamar de puta, nunca imediatamente Esse é o tubarão pra bater nos paledões aí Andaraí Music, o número 1 dos paledões Alô parceiro Marquimodo, tamo junto FPCDs, nunca sei desse, deve ser desse Divulga nóis hein Vem novinha pro quarto brilhado, naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado, o tubarão te pega e machuca a xereca Vem novinha pro quarto brilhado, naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado, o tubarão te pega e machuca a xereca Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Ate ver o ladrão selvagem pro caio que é caente Ate ver o ladrão selvagem pro caio que é caente Bobinho né, mas de boquinha ele só tem cara Ele pega a xereca, ele pega a xereca e maltrata Ele pega a xereca e maltrata Ele pega a xereca, ele pega a xereca e maltrata 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 Um gato, só tô sem calcinha Tô molhada pra você na cama Me chamar de puta de puta de quatro, isso não me ofende Chegou o tubarão, o predado dos palidões Em nome da produtora 2FB Produções Estourou Chegou o tubarão 4x4 dá 8 menos 3 sobra 5 Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor 4x4 dá 8 menos 3 sobra 5 Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Chega pra cá meu parceiro tubarão Chegou o tubarão O pé da todos os paredões 4x4 dá 8 menos 3 sobra 5 Amar eu e os amigos 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 Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Vai mamar o tubarão Louca e a Santana e o Vitor Chegou o tubarão Chegou o tubarão Vai mamar 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 o tubarão Vai papo a 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 pap Então chamei meu bom de pesadão, quem tá chegando na festa é a tropa do tubarão Pois é, liga o paredão, que a novinha vai no chão Joga tcheca na minha cara, vai mozão, não para não Vem mulher na putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Vem mulher na putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara Chegou o tubarão, bebê Com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara Isso é o EP de carnaval do tubarão pra tocar em todos os paredões A lojona da divulgação, as bolinhas cd's Na transcriva atualizações, denticidez Divulga tudo em Que estourou Vai começar pra todas as novinhas, a moda aumentar o paredão Vai começar pra todas as novinhas, a moda aumentar o paredão E vai começar E vai começar E vai começar A rive do tubarão Chegou o tubarão O predado dos paredões A lojona de divulgações Tá ligado né? Tá ligado né? E Maria, Mariazinha Quero ver você sentar Vou botar você no gole Vou fazer você quicar Vai sentando, quicando Enquanto eu vou gravando E essa eu vou lembrar que é minha melhor boda do ano Só com a tudor na minha chanta Só com a bendi devagar Então beti Então beti Só com a tudor na minha chanta Só com a bendi devagar Então beti Então beti Então beti Então... Então vai gravando, vai me gravando porra Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti, não menti Chegou o tubarão, o plenador dos paredões Alô paredinho do guardinha, HL paredões E Maria, Mariazinha, quero ver você sentar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Vai sentando, quicando, enquanto eu vou gravando E essa eu vou lembrar que é minha melhor foda do ano Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti Então vai gravando, vai me gravando porra Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti Só com a tudor na minha chata, só cabem devagar Não menti, não menti, não menti Chegou o tubarão, o plenador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí Isso tudo Pra animar essa festa, o predador chegou Pra animar essa festa, o predador chegou Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né, tá ligado né Assim ó, essa aqui é lançamento pra estourar no paredão Essa aqui é lançamento pra estourar no paredão Ao som do tubarão, toda loirinha vai no chão Ao som do tubarão, toda necona vai no chão Ao som do tubarão, toda morena vai no chão Ao som do tubarão, toda ruivinha vai no chão Elas querem fazer amor, a noite toda dentro da minha van Me pedem por favor, tubarão me fuder até de manhã Elas querem fazer amor, a noite toda dentro da minha van Me pedem por favor, tubarão me fuder até de manhã Então vem, então vem ruivinha, então toma Toma negona moreninha, loirinha de lado Tudo delas toma Isso é um tubarão pra bater no paredão aí papai Atualiza teu pendrive Tá ligado né Tá ligado né Essa aqui é lançamento pra estourar no paredão Essa aqui é lançamento pra estourar no paredão Ao som do tubarão, toda loirinha vai no chão Ao som do tubarão, toda negona vai no chão Ao som do tubarão, toda morena vai no chão Ao som do tubarão, toda ruivinha vai no chão Elas querem fazer amor, a noite toda dentro da minha van Me pedem por favor, tubarão me fuder até de manhã Elas querem fazer amor, a noite toda dentro da minha van Me pedem por favor, tubarão me fuder até de manhã Então vem, então vem ruivinha, então toma Toma negona moreninha, loirinha de lado Tudo delas toma Isso é um tubarão pra bater no paredão aí papai Chegou o tubarão, em nome da produtora 2F Vem com produções, tudo junto Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, paredinho do guardinha, paredão que era festa Coça, pancadinha, sandeiro, pressão Que doideira do caralho, essa morena nifeta Quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta Vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pede força aqui na treta Até o moleque em faixa preta Vai chocando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque em faixa preta Vai chocando na buceta Vai chocando na buceta Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta Até o moleque em faixa preta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, celta na instruição, celta danadinho Volta o tubarão pra tocar no paredão aí Assim ó, que doideira do caralho, essa morena nifeta Quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta Vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pede força aqui na treta, até o moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque em faixa preta, vai chocando na buceta Vai chocando na buceta Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta, até o moleque em faixa preta Isso é o EP de carnaval do tubarão, atualiza teu pendrive Alô, junta divulgações, Natan Silva, atualizações Bolinha, acidez, deficidez, atualiza tudo Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, paredinha do guardinha, paredão é que ela é festa Com essa pancadinha, são depressão, tamo junto O tubarão que tá mandando e vai pras novinha Essa peca que gosta de uma ogia e de porradão na tcheca O tubarão que tá mandando e essa que é pra essa peca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca Vem que vem, vem que vem Eu peguei ela de quatro anos foi lá na tcheca Porradão na tcheca Porradão na tcheca Porradão na tcheca Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso eu é pirica, lavando o tubarão, atualiza o teu pendrive Alô, salta a descrição Bota o tubarão, bota o cara no paredão aí O tubarão que tá mandando e vai pras novinha Essa peca que gosta de uma ogia e de porradão na tcheca O tubarão que tá mandando e essa que é pra essa peca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca Vem que vem, vem que vem Eu peguei ela de quatro anos foi lá na tcheca Tudo só, urradona tcheca Urradona tcheca O urradona tcheca Desde cedeis, divulga nóis, vem Chegou o tubarão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Pra esse carnaval, eu tenho várias ideias Você no jacobã, pra curtir com as donzelas Elas gostam da safadeza e eu dou safadeza a elas Isso é o tubarão, eu vou botar na cara dela Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota tudo, o chico é gostoso Bota, bota, bota tudo, o chico é gostoso Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza teu pendrive E Aloxanda e CDs Jornada divulgações Tem que ser desde Divulga nós é Assim ó Pra esse carnaval, eu tenho várias ideias Você no jacobã, pra curtir com as donzelas Elas gostam da safadeza e eu dou safadeza a elas Isso é o tubarão, eu vou botar na cara dela Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Chegou o tubarão, o predador dos paredões Em nome da produtora 2F, vem com produções Explodeu hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão, o predador de perereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui brota na base que eu vou cometa pepeca Que eu vou, que eu vou, eu amei sua perereca 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 Isso é o tubarão batendo seu paredão aí papai Atualiza teu pendrive Alô Carreta RR, Carreta Osbrito, paredão do guardinha Nossa pancadinha, essa depressão, tamo junto Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão o predador de perereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui, brota na base que eu vou comer tua pepeca Que eu vou, que eu vou, a minha sua peleca Que eu vou, que eu vou, a minha sua peleca Chegou o barão, o predador dos paredões E num da Produra 2F, meio com produções Explodiu, hein? E-ha-ha-ha-ha Chegou o barão Chegou o barão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paledão, aí papai Tá ligado, né? Assim, ó, assim, ó E vem ruivinha e vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Do Joga de Ladinho Na pegada do tubarão Eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate Joga de Ladinho Desenrola, bate Joga de Ladinho Tá banhando, tá lançando É só babar pra Manozinho Tá banhando, tá lançando É só babar pra Manozinho Desenrola, bate Joga de Ladinho Desenrola, bate Joga de Ladinho Tá banhando, tá lançando É só babar pra Manozinho Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai, atualiza o teu pendrive Alô paredinha do guardinha, paredão eu quero é festa Colapada, coça, pancadinha, sandeiro pressão E vem ruivinha e vem loirinha, tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend, tu joga de ladinho Na pegada dos havaianos, eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinha Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinha Sou neve de gostosinho Chegou o barão, o predador dos paredões Em nome da Produtura 2F, vem com Produções Explosiu, hein Sou neve de gostosinho Estouro Estouro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigos 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 Obrigado.